É o moleque do Jits e a sapequinha Hoje tem festinha, vai tá gostosinho Chamo os amigos e você as amiguinha Pode avisar pra elas que eu tô sorteio Demorou, arrasou Tá puxando o look nossa, tá demais Já aí gostou, representou Tá falando de mim, mas não ficou pra trás É hoje que nós causamos o rolê Só vai dar eu e você Perfumado, tô de Ejubit Tô sem limite, vai ser só lazer Hoje que nós causamos o rolê Só vai dar eu e você Bem cheirosa, tô de Ejubit Me deixa no pique, faz bom com mexer É hoje que nós causamos o rolê Só vai dar eu e você Perfumado, tô de Ejubit Tô sem limite, vai ser só lazer Hoje que nós causamos o rolê Só vai dar eu e você Bem cheirosa, tô de Ejubit Me deixa no pique, faz bom com mexer É hoje que nós causamos o rolê Faz bom com mexer É, faz bom com mexer É hoje que nós causamos o rolê Faz bom com mexer Faz bom com mexer E' hoje que nós causamos o rolê Obrigado.